No princípio era tudo a dois, mas agora sou você quem tem voz Sou tua dama, não sou tua escrava, quem me humilha, sou você quem fala Você faz, eu não posso, valoriza o meu esforço Seu machista, orgulhoso, até parece que era esbobão Vem, tira a mão, aceita só pensar que é bem bom Tira a mão, esse mesmo sou tua ilusão Tira a mão, você não espanha, senta até Tira a mão, vem, então me tampa Vem saber, tira a mão, vem, tenta Tira a mão, me dá uma nenê, tira a mão Ah, foi bom, hein, que a senha vai ter um jabatão Xê, dessa vez tamo com o sabato Mas não é do boica, é do Mário Maluco no dengue Ai, sabatão, 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 xê Do Mário Maluco, toma Sabatão, 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 xê Do Mário Maluco, toma Dessa vez é sabato, mas não é do boica Parubito, o DJ se comporta, olha isso, não vou contar anedota Toma isso, olha a coisa bonita Sabe como é que não estamos nada Não há nada pra quem não dá nada Olha aqui a monta, com rigor e xé, com rigor e fôde Com a rede do leitura vão sair leite E sabe como é que não escalou nada Também tem de sangue, também são a leite Ela aqui tá de resaca, também pedi caldo A amiga dele é louca, disse é mó mais saldo Sabe como é que não escalou nada Então vem, vou tirar o adi, vou tirar a barra O adiwala não anda, sabão O adiwala não anda, esse vazio é levadelo É puta, olha lá, vai ser com besta Que não falta na festa Meu bem, solta o vídeo Tchau 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 Isso é remato e não vão travar Cuidado o comboio quando tá recuado Quando canto Maria não pia Manga verde vou te trazer azia Te dou este bando e garantia Sei que não entendeste e não tem como Pinga jocheira, flor, bumbo Metade lobo também com esquimão Eu sou Jerry, você fica o tom Dali lá vem você, tô Sansão DJ Scar, eu sou rei leão Garra branca e mão se metem a pau Pra me romper vão ter que juntar as sete bolas de cristal Só me invoquei e virei Sangoku Tô famoso e tô gordo, bubu Mas as damas curto é o meu design Let's all powers combine Capitão planeta Eu digo, é o Garra Vocês dizem, o Branca Let's go, let's go, é o Garra Vocês, what it do? Baby, mena Vamo lá Tens que dão pouco a pouco 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 Vamo lá Tens que dão pouco a pouco